Com medo de sair na rua de policiais em Maracuí, por que o pau tá aqui dentro? Eu posso dizer que essa cidade era e antes era considerada a facata e a corredora. Tem muita gente lá dizendo assim, que saudade do antigo prefeito. Pau na feira aqui, ó. Uma cidade tomada pelo medo. Tá barril, o bicho tá pegando mesmo aqui, é tiro até as horas, toda hora aí. Ontem mesmo o bicho pegou aí. Foi até uma hora da manhã e o bicho pegou. Granada, foi um tiro de fuzil, é verdade? Estouro, parecia que foi granada. Pumba, foi uma de peixe, tem muito tiro aí. Tá bravo, vive aqui em Maracuí, pra segurança nenhuma. O bicho tá pegando mesmo. Chegou a ouvir os disparos? Muito, muito. A balão de cultura do nosso pede aqui é quando eles soltaram a bomba lá em cima. A gente precisou descer correndo aqui, apavorado. Foi tiro de doze, foi ganada, foi medalhadora. Eles têm mais arma do que a polícia em Maracuí. Um pavor aqui, a gente não dormiu lá. A gente mora perto do morro, a gente não conseguiu dormir. Foi eles correndo, subindo, descendo, a polícia invadindo. Foi uma loucura aqui em Maracuí. O que foi? Era mais de 15 anos? Muita 15, 11, 15, 11, não chega perto. Foi as três favelas que estão em guerra ontem na cidade. Foi uma loucura. E a polícia daqui não faz nada. A gente passou correndo na feita da delegacia. A delegacia toda fechada, com as duas velaturas na porta, tudo escondido. E só os ladrões que estavam fazendo terror na cidade. O que está acontecendo com Maracuí, um município tão acolhedor, que tem se tornado um lugar temeroso de viver? A cidade fica a 130 quilômetros de Salvador e tem uma cultura formidável. Os anos se passaram e essa beleza centenária estão com uma profunda diferença da atualidade. A intensidade com que a violência entrou na cidade tirou o brilho e a inércia dos maragulipenses. Os bairros mais críticos da localidade são conhecidos como Cruzeiro e Japão. Nós já estamos aqui no bairro do Cruzeiro, onde o intenso tiroteio. Olha só essas residências com as portas e janelas todas fechadas. As pessoas com medo de continuarem aqui no local devido à intensidade, como eu já disse, do tráfico de drogas e também do tiroteio que aconteceu. Vale ressaltar que mais de 15 homens subiram essa ladeira aqui, armados, dando tiro para cima e também dispararam granadas. Olha só a situação. Bem próximo ao capela, na igreja que tem aqui no alto do Cruzeiro, e acabaram atingindo aí muitas residências. Houve também a represária a uma família que teve a casa queimada. Porque de acordo com informações da Polícia Militar, traficantes teriam achado que essa família iria informar a Polícia Militar onde eles estavam omiseados. E aí, por represária, eles acabaram queimando a casa da senhora. A Polícia Militar está aqui tentando trazer de volta a paz e tranquilidade a essa localidade. Estão vendo aqui as famílias sentadas, observando aí a paisagem, né? Que daqui dá para a gente ver a cidade inteira, mas ainda está difícil. Lembra sempre do ocorrido da última madrugada. Vi a zoada aí, meu filho. Não posso... Agora já está mais tranquilo com a presença da Polícia aqui, porque o clima foi bastante complicado, intenso, muito tiro. Essa noite, ninguém aqui nesse pedaço dormiu. Ninguém nesse pedaço aqui dormiu. Olá, meu. Boa tarde, senhor. Sou um rapaz da idoso, com certeza que deve ter mais de 30 anos de maravilhoso de pence. Nunca viveu... Nunca viveu uma situação dessa. Como você aqui, eu tenho 66 anos, agora já sei, já vou passar 67. Mas nunca... Foi essa madrugada para o senhor? Não. O que é que o senhor espera das próximas? As noites aí. Medo. O clima é difícil, né? Melhor de medo. Nunca viveram uma situação como essa. Uma madrugada tão tensa como foi a última madrugada. Nunca viveu. Aqui em Marcos, aqui na primeira beleza, agora já era. O subtenente Neto falou sobre a ação da Polícia. Ontem aconteceu o fato inusitado. Um grupo de traficantes entenderam que uma pessoa aqui da localidade havia armado para que um dos intervendentes fosse morto. Então houve alguns tiros aqui na localidade, mas a polícia local, ela veio de imediato com o reforço da companhia da mesma sétima e, assim, tentou trazer uma tranquilidade maior às pessoas. Houve incursões em vários pontos, como de tráfico, nada foi encontrado, mas os meliantes, eles, pelo menos, se esconderam. Mesmo com todo o empenho, a segurança do município só conta com o efetivo de 5 policiais civis e 12 militares, algo bem distante da quantidade de pessoas que ali moram. De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são 45.740 habitantes. E, mais de uma vez, é o povo que está pagando por isso. O senhor ficou sabendo aí dessa situação que o Smaragujic viveu durante a madrugada? Soube, sim. Inclusive, quase que eu era vítima dessa situação. Tem uma casa no Alcone, ocorreu o tiroteio e eu fui lá em cima para levar uma alimentação para uma pessoa e começou um tiroteio, tive que me esconder em uma casa lá, ficar na casa vizinha. O senhor viveu esses momentos de perto? Isso, eu vivi esses momentos de perto. Inclusive, acabei de sair da clínica médica agora porque a noite toda eu não dormi porque é desse problema. Quando é que o senhor acha que o senhor vai voltar a ter a tranquilidade que maravilhoso você teve? Quando acho, quando os poderes públicos são uma providência. Rute Conceição Pinto de...